Fala meus queridos, bora gravar, bora fazer o que? Bora abrir encomenda, ó, nos próximos vídeos tem kit do Luciano, tem kit do Martinelli, tem kit gigantesco do Pinker, meus queridos, qual que é o recado? O recado é isso aqui ó, se você não conhece o site do Vício Mania, tá perdendo tempo, o que você quer colecionar? Me fala, você quer colecionar o que? Cracks? O mestre você quer colecionar? Ó, já aparece aqui pra você, tudo que tem do mestre, sensacional, beleza? Não, Vício, eu não quero, eu quero figurinha do Brasileirão de 2023, tem pra você aqui também, o site é esse aqui ó, www.viciomaniafigurinhas.com.br e se você utilizar esse cupom, você tem 10% de desconto, vamos para o vídeo agora. É, Martinelli, demorou, mas chegou hein, Martinelli, caramba, eu acho que o Martinelli é de uma cidade lá de Minas Gerais que chama Entre Rios, eu tenho quase certeza que o nome da cidade é Entre Rios, e meus queridos, e meus queridos, o Correio, nessa região, né, nessa logística, ou nesse trecho, não sei como eu coloco, atrasou demais. O Martinelli, pra você ter uma base, cara, ele foi até lá nos Correios, né, questionar qual que era o motivo desse atraso, né, mas ainda bem, deu tudo certo, é, eu conversei com ele também, isso que é importante do colecionismo, né, cara, o Martinelli já conheceu o canal, a gente agora fez várias trocas, é isso aí, viramos amigos do colecionismo, a caixa aqui, só passar a faca vai estar facinho pra abrir, já vou abrir também aqui do Luciano hoje, mas vai ficar pra daqui a pouco, então vamos que vamos, passa, ó, passa aqui a faca aqui na lateral, quase me espetei o meu dedo, esse primeiro fit do Martinelli são figurinhas gerais, eu acho, hein, cara, figurinhas gerais, e eu acho que tem muita figurinha aqui, ó, Brasileirão 2017, vamos ver o que tem aqui, aqui são aleatórios, tem do Brasileirão, tem do FIFA, vamos ver, ó, Champions League, ó, que ano que é esse aqui, tem vários anos também, nossa, olha o tanto de figurinha, galera, Copa América 2019, Brasileiro, nossa, vamos lá, vamos por partes, Copa América Centenária, Copa América 2019, Brasileirão 2017, tem bastante, hein, aqui, ó, Brasileirão 2017, tudo isso aqui, vamos ver o que mais tem, vamos ver aqui, vamos puxar, mais do Brasileirão 2017, então isso aqui eu tô até pensando, né, em talvez fazer um kit aí de 2017, tentar puxar mais uma coleção, então você vê que no vídeo de hoje, a gente tem só figurinha mesmo, né, cara, ó, Brasileirão 2013, voltando também de figurinha que veio, Brasileirão 2017, Brasileirão 2017, e Brasileirão 2017, no meio desses envios também, né, tem essa figurinha aqui que é muito importante, né, essa figurinha eu vou mandar para um amigo meu, eu acabei mandando um álbum para ele e faltou essa figurinha aqui, então essa figurinha aqui já tem dono, é, precisa ter uma base, então eu consegui com o Martinelli, eu já vou enviar para um amigo meu, a número 218, Hector Herrera do México, meus queridos, e vocês, vocês pegam figurinhas também dessa forma aleatória? O Viço Mania tem feito isso bastante ultimamente, né, tem aumentado aqui o seu acervo de figurinhas, vamos falar assim, e é isso aí, muita figurinha mesmo, agora vamos abrir aqui esse último, esse último envio também, né, do Luciano, deixa eu ver como que eu vou abrir aqui, deu certo, então o Luciano, a gente fez uma troca, né, Luciano? Luciano, o Luciano também, é, demorou um pouquinho para mandar, mas não tem problema, mandou aqui na caixinha do Pikachu, fica bem, cara, então aqui são as figurinhas que ele mandou, é, do Brasileirão 2016, ó, do meu peixão, aqui tem mais figurinha, e tem uns cards também, esses cards aqui não está programado não, hein, cara, vamos ver então aqui o que que veio, veio o Neymar, show de bola, ó, um Limited Edition, o outro Limited Edition, mais um Limited Edition, quatro, cinco, cinco Limited Edition, né, dos cards, muito bacana, né, e veio aqui talvez um, não, veio um em papel também, ó, kit muito bacana que o meu amigo Luciano mandou, e mandou, e mandou também figurinhas do peixão, figurinhas do peixão, que eu vou mostrar para vocês aqui, agora, Vitor Ferraz, Vanderlei, Zeca, olha, eu machuquei meu dedo mesmo, cara, machuquei meu dedo, é, David Brás, Elano, Lucas Lima, Rafael Longini, Renato, Thiago Maia, Gabigol, e assinatura do Gabigol, cara, muito massa, hein, vamos ver o que que mais tem aqui, é, aqui tem, né, o uniforme e o mascote, esse aqui é 2016, ó, 2016, 2018, estou viajando, Elano, Aranha, o Ganso, Bruna Guiar, Durval, Rafael, Aroca, Danilo e o Pará, vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui, será que também é 2016? 2016, porque pela última ali, parece ser 2015, vamos ver, Joel 2016, Paulinho 2016, Ricardo Oliveira, ah, o mascote e uniforme, hein, meus queridos, olha só, nesse envio, o tanto de figurinha que eu peguei, espero que vocês tenham gostado, no próximo vídeo eu vou abrir a segunda carta do Martinelli, mas agora são somente álbuns, álbuns completos que vai estar disponível no site, beleza? Vício Mania Figurinhas, forte abraço, tamo junto, é nóis, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo vídeo do canal Vício Mania Figurinhas. Ô Gabigol, você é uma perna, hein, cara, você podia voltar pro Santos, hein, esse aqui é da hora, hein, ó, 2016 vinha com a figurinha também da assinatura, não sei se vocês lembram disso, tamo junto, é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho